Provavelmente sim, provavelmente o dilúvio universal, eu quero que vocês entendam que esse fenômeno chamado dilúvio universal, ele não é um registro apenas bíblico, ele é um registro que existe em todas as culturas da terra, os mesopotâmios, os chineses, os tibetanos, os hindus, todos os povos, inclusive os povos maias aqui, que não tiveram contato cultural com nenhuma raça, eles têm registros dessa grande catástrofe, desse grande dilúvio universal, então é algo que aconteceu na Atlântida, é um afundamento da Atlântida, é uma catástrofe muito grande que vem em registros através de médiuns, sensitivos, paranomais, que contam essa história antiga que existiu na terra, então é mais ou menos por aí.